. 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 É uma salva de palmas a ela O tempo dela é 20.845 Uma salva de palmas Guilherme Que saco de dois corredores Partiu lá o Guilherme Agora vamos ver Foi para o primeiro tambor Ele já fez por ele Cadê as palmas do Guilherme? Olha só Incentiva o caramba Vamos ver Já fez o segundo Vai para o terceiro Vamos lá Guilherme Fez por isso Aí como gostou Ele vai tocar para a final Guilherme Uma salva de palmas a ele O tempo dele 18.386 Foi o tempo do Guilherme Saco Da cidade do Escoque Adriana Panton De Bariri Chegando para nós A próxima competidora Adriana Panton De Bariri Ela vai preparando Buscando a melhor posição Faz o seu animal Para dar largada Pista liberada Foi lá agora Vai lá Adriana Aproveita Faz o primeiro Vai no segundo Toca Adriana Vai lá Adriana Panton De Bariri Ele tocou para o segundo Agora O povo fica salve-se Vai no segundo Vai no segundo E último Ele vai no segundo Veja que está na terceira E terceira Vai Toculá E toca para a Pagreta final Que eu quero ver Tem uma salva de palmas A ela Tempo da Adriana Panton 18 com 258 Uma salva de palmas A competidora Luiz Aguinaldo 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 Júnior Aqui de Jaú Chegando neste momento Luiz Aguinaldo Mais um competidor Pista de Negada Quando quiser Luiz Aguinaldo Para o Lúiz Aguinaldo Pessoal Pessoal O champéu Já caiu Vai no segundo Vai recuperar Vai buscar E terminando Para a marca O treino Vamos ver O povo nosso Como se sentiu É bem doce É bem doce E você faz De final Para a meta Final Aí Uma salva de palmas Aí Tempo dele 17.388 Um bom tempo Uma salva de palmas Traz a ele Vem a competidora A Carolina Corneiro De Tratânia Vem lá Com seu cavalo Vai Vai preparando Ali Concentração Já parou Tiu ela Vem lá A Carolina Corneiro Vai Já fez o primeiro E fez o bonito Tocou Aquele um centímetro Atrás do povo É a mulher É a mulher Vem na competição Mais carical do Brasil Cadê as palmas Chega Que vencer Agora O tempo Passando Proveio Toca Toca Carolina Corneiro Uma salva De palmas Andréia Numa salva De palmas Melhor tempo Até o momento 16 A competidora Carina Corneiro De Tratânia Próxima competidora Andréia Phantom De Madrid Chegando Andréia Phantom De Madrid Competidora Competidora Andréia Phantom De Madrid Preparou Eu já falei O tio Ela Foi para o primeiro Tambor Agora aproveita Vamos lá Andréia Tocou Fez punido Segundo É agradeço Puxa O 2 Menor Carro Chegou De palmas Segundo Também E O terceiro Ponto É Ponto É Se tirou Fez Ponto De palmas Chegou Lá Uma Samba De palmas A Ela Próxima 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 Competidora Ela é a Fernanda Para a banda De Bratânia Vai preparando Para a última Competidora Isso Mais Última Competidora Paranatio 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 Segundo Carro Carro Liceiro Última Lora Paranatio 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 Paranatio